Essa é a nossa mente Essa é a de Esté Como quase todo mundo, ela nasceu, cresceu, namorou, trabalhou, teve sonhos Mas um dia, ela começou a esquecer as coisas Você sabe o que é isso? Ela não sabe E coisas que fazemos quase que automaticamente? Não, ela não faz mais E tinha vezes que ela comia e alguns minutos depois dizia Faz três semanas que eu não como A cabeça de Esté não voltará a ser como era E assim como a Esté, existem muitas Marias, Joãos, Fernandas e Silvas E você, qual a importância que dá para a sua lembrança? E você, qual a importância que dá para a sua lembrança? E você, qual a importância que dá para a sua lembrança? E aí Obrigado.